E aí pessoal, isso eu já volto com mais um vídeo de Oxygenota Included e pra começar o episódio eu quero ver se isso aqui tá funcionando, nossa primeira Mokura vai ficar grande aqui, a gente tem que fazer uma alteração nesse episódio que vai ser tirar essas cascas de ovos que estão ficando presas aqui, é que a gente mudou o sistema, mas vamos ver se ela é capaz de prender essa Mokura aqui dentro e afogar ela depois né, que não é esse o destino. Beleza, detectou, tá caindo água, o meu único medo desse sistema, que pode não dar certo, é a água vazar aqui e eu vou ter que mudar alguma coisa, por exemplo, vou colocar um sensor de pressão de água pra decidir quando essa porta vai poder abrir, porém ó, já tá começando o sistema, vamos olhar daqui ó, é o sistema de água aqui todo fechado, aparentemente tá tudo funcional, vamos torcer pra dar certo. Beleza, por enquanto, essa água tá muito quente, isso daqui, mineiro de cobre, tudo bem, a gente vai ter que fazer mais do que eu esperava de modificações, mas coisinha besta. É, eu deveria ter colocado água fria aqui né, mas se me lembro bem, a água quente tava mais fácil ali do lado né, olha só, demora bastante pra encher. Beleza, demora bastante pra encher e a Mokura já tá presa aqui no canto, acho que ela não tá querendo ir pra lá já por causa da água. Provavelmente pelo nível da água, não pelo, pela temperatura. Olha só, a gente passou um pouco da metade aqui já agora do bloco, não é o suficiente ainda pra água invadir a bomba ali. É o suficiente só pra dar dano na minha bomba, mas tudo bem. Vamos lá, água. Ih, eu vou ter que colocar sensores eu acho, já tá perto de encher um bloco. Eu acho que ela só vai ir pra lá quando encher um bloco, eu não quero que essa porta abra com bloco aqui totalmente cheio, porque algum pouquinho vai tá em cima e vai vazar. Certeza, vai dar um bloco agora, um bloco assim, vai encher tudo isso aqui, ela encheu e Mokura. Ah, não, agora que encheu deu uma... é, verdade, não pensei nisso. Tá mexendo só esses dois blocos, agora que conseguiu um pouco mais veio pra cá. Mas a Mokura, ó, peraí, 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 volta, temperatura pequena. Olha, a Mokura tá bem ainda. Eu acho. Saúde, reprodução, caloria. Tá, dando sobreaquecimento, beleza, ocioso, morrendo de fome. Ah, beleza, 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 parou. É assim, bem perto de conseguir um... Um, como é que fala? Mil, né, mil quilogramas por bloco, que ela começa a ter problemas com a água. É, o sensor aqui já é o suficiente pra não deixar a água invadir aqui, ó, que por enquanto não tem água. Deixa a gente fazer assim que fica mais visível, beleza, aqui ó, só água embaixo. A gente limita isso aqui, ó, 90 e... Nossa, é bem perto, né? A gente limita quase mil. Nossa, por exemplo, podia parar aqui em 97, ó, 98, ele sobe devagar, dá pro sensor detectar. E beleza. Ih, que dó. Ai, que dó. Bom, mas isso faz parte da... Do que tinha que ser feito. Vamos aumentar o tempo aqui. E... Vamos ver se todo o sistema funciona. Nossa, ela aguenta bastante tempo. Ah, é, aqui ó, chegou um quilo, aí parou de deixar a água, mas tem água o suficiente pra dar problema, então... A gente tem que colocar o sensor. E aí? Felicidade e potencialidade... Morreu. Ai, funciona, gente. Apesar de um problema ou outro, ela pegou a carne e jogou lá pra cima. Não deu tempo de uma mocura, da outra mocura comer, que seria um dos problemas. E vamos ver se ela, se o divisor tá funcionando, ó. Mandou ir pra cima, foi pra cima. E agora ele vai correr lá pro... Pro... Pra cozinha. Tá, agora que tá tudo ferrado... E a bomba tá quebrada, né? Ou melhor, ela tá bombeando já. Por que não tá bombeando? Mas... Ela tá vermelha. Por quê? Tem um buffer aqui, né? Isso é um buffer bem grande. Por que eu deixei esse tempo tão gigantesco nesse buffer? Vou colocar aqui só de uns 10 segundos, seria mais que o suficiente. Aqui eu vou ter que abrir e fazer uma bagunça, mas tudo bem. Mas vamos planejar tudo antes de abrir. Vamos ver aqui com o sensor. Vamos clicar aqui. Eu vou precisar de um sensor hídrico. Por sorte tem um espaço. Deixa eu só colocar aqui um negócio importante. Não vou acelerar que é o cronômetro pra eu não perder o tempo do episódio. Beleza. De ouro. Beleza. Ouro vai aguentar. E agora... Eu queria colocar aqui. Mas ele vai ter que ser uma porta. Ou... Não. Porque quando isso daqui fica vermelho, isso daqui tem que parar. Mesmo que isso daqui estiver verde. Tem que ser uma porta aí, então. Porque quando isso daqui tiver verde e isso daqui tiver verde tem que estar aberto. Se qualquer um dos dois tiver vermelho tem que parar. Beleza? Porta. End. E a gente vai ter que mudar muita coisa aqui, né? Quando eu abrir vai dar problema. É. Só eu não destruir o negócio certo. Beleza. Vamos destruir aqui, então. E a gente vê o que vai acontecer. Beleza? É. É. Beleza. Vai ter que ser isso daqui por enquanto. Aqui pode abrir agora. Pra ele poder entrar. Vou mandar um secar aqui. A gente tem água... É. Mesmo a gente perdendo parte da água. A gente tem água suficiente pra brincar. A bomba vai começar a funcionar agora, eu acho. Beleza. Aumentar a sua velocidade. Eu vou... Vou deixar a bomba funcionando, mas aí depois eu vou trocar o material dela, já que vai dar errado. Enquanto isso... Ah, enquanto isso fez esse problema dos ovos, né? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Tirar o uso manual por enquanto. Onde eles vão trazer pra cá... É, nem sei. Vamos esperar só. Vamos lá. Estão secando, estão secando. A Mokura vai entrar lá, vai dar trabalho? Não. Não vai porque tem água. E aí ela não quer. Olha, a bomba já puxou água suficiente pra não derramar. Então eu vou desconstruir ela. Agora a gente tem que esperar o... Como é que chama? A noite passar. Então... Desconstruíram aqui a automação? Desconstruíram, a gente já pode mexer em alguma coisa. A gente precisa dar E, né? Beleza. Vamos ver o melhor jeito que eu posso colocar ela. Ah, se eu colocar aqui é interessante, ó. Ah, não posso porque aí tá dentro do outro sensor. Se eu colocar aqui... É... É assim. É interessante. Vamos colocar aqui então, de ouro mesmo. Aguenta bem. A gente tem que dar umas voltas ali, mas vai funcionar legal. Pera aí. Por favor, jogou. Confio em você. Olha lá a memória RAM. Obrigado. Essa daqui vai vir pra cá. Essa daqui vai dar essa volta aqui. Aí desconstruiu a bomba. Beleza. E esse daqui vai vir pra cá. Beleza? E aí quando esse daqui for verde. E esse daqui for verde. Vai funcionar. Agora a gente precisa colocar aqui. Esse pote aqui. Não era pra ter sido limpo aqui não, hein? 200 gr... É, eu acho... Eu acho que eu tenho água o suficiente pra continuar com essa brincadeira. Então vamos vir aqui. Bomba de água. Essa daqui de ouro. É ouro não vai dar problema. A água aqui tá quente, mas nem tanto. E a tendência dela é esfriar com o tempo também. Beleza. Beleza, tudo certo. Agora aqui temos o problema da casca de ovo que vai ficar sendo quebrada aqui. A gente não tem como tirar. Porque antes eu tinha bolado o esquema que a casca de ovo também ia ser quebrada aqui. Então tem todo esse sistema aqui pra separar essa casca de ovo e jogar pra fora. Ele é meio inútil agora. É, mas a gente vai mudar com ele depois. Ou vai deixar assim só por... Por comodidade. Aqui, olha. Vou mudar aqui agora isso. Já consigo pegar a sala inteira só por precaução? Consigo pegar a sala inteira por precaução. Vamos colocar aqui. Um treco pra captar. Aqui. Ou aqui assim. Aqui assim é uma boa. Ainda estão levando os ovos porque são chatos. Tudo bem. Você vai entrar... Peraí que eu tô fazendo errado. Não é você que eu preciso. Cancela. O que eu preciso aqui é o outro. É o carregador de transporte. Aqui. A gente vem com a ponte. Vira, vira, vira. Aqui. E sai aqui em cima as cascas de ovo. Beleza, beleza, beleza. Daqui você vai... Pra cá. Pra cá. Sucesso. Aparentemente sim. Vai faltar energia. Peraí. Energia. Esse aqui. Pra cá. Beleza, agora tudo certo. A Mokuro já foi lá. Beleza. Detalhe é que funcionou. Nossa, funcionou tudo? Já tá tudo construído? Tá. Funcionou o esquema do duplicante. Não sei se vocês perceberam enquanto eu construí aqui. Tinha um duplicante aqui. A porta tava aberta. Por causa desse sensor de presença. A gente pensou direito pra não ter nenhum problema. Por mais que a gente percebeu que a quantidade de água não é suficiente pra afogar ele. Eu tenho que vir aqui, ó. E o sinal vai ficar alto toda vez que tiver... Abaixo. Beleza. De 980. Kilogramas? Não. Não, mas acho que é isso. Quando tiver mil... Não sei. Peraí. Tá abaixo. Tá ali, ó. Tá 300. Quando tiver 980 a Mokuro já tá com problemas. E aí sucesso. Beleza. Tô nessa brincadeira de pega ovo e leva ovo. Por enquanto não é um problema, mas futuramente talvez tenha um regulito aqui. Tinha que gerenciar melhor isso daí, mas tudo bem. Pessoal, para de brincar com isso. Ah, que... É, tá. Eu não queria... Acho que se eu esquecer de voltar isso daqui depois vai... É muito grande. Mas por enquanto vai ter que ficar nessa brincadeira de carregar ovo pra lá e... Não tô gostando. Você... Ah, pera, pera. Não, tá, tá. Ele só precisa tirar as garrafas aqui e eu posso trancar de novo. Aqui. Você vai ter que pegar o orgânico. Terracau limpe... Não. Aqui, casca de ovo. Beleza? Agora só vem aqui com prioridade alta e recolhe essa água. E aí terminou e é sucesso. A gente tem bastante água ali guardada. Aqui já tá com 600 de líquido. Eu vou voltar isso daqui pra... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desativar isso daqui. E vou mandar trazer todos os ovos pra cá. Aqui, ó. Ovo de criatura. Ovo de mocorinha e mocorinha anciã. Beleza. E eles vão tirar isso daqui da porta, que é o que tava me incomodando. Vão tirar isso daqui de dentro, que também não é legal que esteja ali. Só que eles vão colocar por aqui, eles vão jogar ali pra cima e o negócio não vai conseguir enviar. Ah, na verdade não vai ter o que fazer, beleza. Vai ficar aqui por dentro, por enquanto. O negócio que você tem que fazer é recolher isso daqui. Isso, muito obrigado. Coloca a pressão aqui. Agora tem gente mais fácil de ver, ó. 910, 930, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Travou ali com uma margem bem pequena. A mocorinha ficou ali já boiando. Nenhuma água em cima. Beleza. Era exatamente o que a gente precisava. Precisava também recolher isso daqui. Tardade alta. Tardade aqui, ó. 9, é. Tardade 9. Porque tem ovos meus estragando naquela caixa. Ó, mocorinha morreu. Abriu. A bomba vai dar um tempinho. Começar a bombear de volta a água. O negócio já permitiu voltar. É um ciclo perfeito. Tá funcionando. Agora nós temos carne. É, de mocora em vez de omelete, né. Em vez de ela produzir omelete. Agora ela não vai ter carne. Tá funcionando do jeito perfeito. Só vamos vir aqui, escolher outra coisa. Ovos de topeira é uma boa. Porque vai chocar. Vai nos dar carne. E vai nos dar cal. Cálcio. Não lembro o que que lhe dá. Casca de ovo é importante fazer aço. De alguma forma. Eu esqueci já a ordem. Mas é importante. Era pra ter uma topeira perdida em algum lugar aqui. Ah, tá aqui, ó. Vamos atacar ela também. Não tem tempo que ela deixar ela ir. Pulando de um bloco pro outro. Tá, agora estão na refeição. Depois eu vim aqui tirar isso daqui. De um recolher isso daqui também, né. Ó, picolé, perda de nove. O detalhe é essa água. Estão levando lá pra cima. E aí, pegou a topeira. Mais ou menos. Pegou. Beleza. Pegou a água. Pegou os trecos. Beleza. A gente já pode fechar isso daqui. E isso daqui. Ativar. Beleza. Ativou. O treco não precisa jogar os ovos. Os ovos vão ficar presos aqui. Agora a gente tem como tirar a casca de ovo. Beleza. Temos um sistema agora de... Sei lá. Matador ou de mocuras. É meio triste, mas... É importante pra nossa alimentação que tá ali, ó. Mais ou menos, né. Na verdade, como esses bichos não tiveram cuidado por um tempo, aqui tá recuperando a população ainda. Outra fonte que era a nossa casca de ovo que não tá tendo mais. Beleza. Vamos lá pra parte de cima pra ver como é que tá. O que está sendo feito. Nós estávamos fazendo a parte de... Geração de oxigênio e hidrogênio pra refrigeração. Aqui tá tudo certo. A gente já voltou a água pra lá. É uma quantidade boa. Bom, mais ou menos. Eu espero que seja o suficiente. Agora, a gente já pode começar a tacar regolito pra cá. É uma boa ideia? Ainda não. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Desativar a estrutura. Vamos ativar essa daqui de novo. Pra voltar a jogar água pra cá. Apesar de estar meio cheio, mas tá valendo. Mandar secar isso daqui. Opa, aqui já tá quase tudo pronto. Ah, eu fiz uma mudança aqui. Coloquei a escada pra dentro. Porque aqui vai ter oxigênio. Abrir não tem problema. Aqui vai ter hidrogênio. Melhor que ter chute fechado. E aqui vai tá quente. Se eu refrigerar, vai ser a parte de baixo. Então, melhor que seja assim. Tá. O que tá faltando aqui é passar isso daqui aqui assim. Secar aquilo dali. E começar a pensar no sistema de... É, eu tinha que jogar hidrogênio pra cá o mar. Rápido possível. Hum. Isso daqui... No começo vai ter... Muita coisa. Ah, eu preciso trazer água pra cá. Esse é o principal problema agora. Posso pegar daqui por enquanto? Posso. Posso pegar daqui pra sempre? Não. Porque não é uma fonte renovável. Vai acabar. O ideal é eu trazer da minha fonte de água lá embaixo. Ou então eu vou descolar a outra fonte de água. Ah, aqui é uma fonte de água. Interessante. Apesar dela gerar vapor e eu ter que refrigerar isso daqui. Ela tá relativamente perto do sistema de refrigeração. Aqui em cima. E aí, vale a pena? Não vale a pena? Não sei. Se você quiser aqui, ó. Pode ativar de novo. Você. Nossa, não precisa ser pela idade máxima. Volta pra 5. Você. Eu vou desativar por enquanto. O alto engarrafar. E desativar a estrutura também. Não quero que ele traga pra cá o petróleo. Ah, não. Na verdade, eu não preciso desativar a estrutura, não. Porque eu acho que a prioridade dela é mais baixa que o lado de baixo. Que é onde é pra levar o petróleo. A fumarola eu não vou mexer porque vai dar um trabalho desnecessário. Eu tenho fontes de água aqui embaixo. Trazer um cano. Na verdade, trazer um cano aqui de baixo até lá em cima dá trabalho sim. Principalmente porque o ideal seria que o cano fosse de cerâmica. Eu deveria ter pensado nisso antes. Mas. Tudo isso aqui é diferente de que esses canos? Rocha sedimentar. Rocha sedimentar. Rocha sedimentar. Rocha sedimentar. Tem duas opções. Eu posso trazer esse cano quente pra cá. tacar aqui e gerar água. Ou então, trazer ela já fria utilizando o nosso sistema de refrigeramento que a gente tem aqui embaixo. A minha dúvida agora é o seguinte. Isso tem que gerar água realmente quente. Ou... Deixa eu pegar aqui ó. Emitindo água. Não, usando água. Emitindo oxigênio. E não fala a temperatura desse oxigênio. Será que essa temperatura é referente à água que entra? A gente tá com uma temperatura ali de 43 graus. A água que tá entrando está... A 80. Nossa senhora. É, pode até esfriar a água quando sai. A água que tá em cima. É, pode até esfriar a água. É difícil, peraí. Água, água, oxigênio. você emite oxigênio o time will be less tem um então a questão ali hidrogênio eu não sei o que fazer por enquanto seria interessante pegar daqui é por enquanto eu vou pegar daqui só para gerar o hidrogênio e tacar o hidrogênio aqui e a gente poupa um problema a gente resolve um problema eu não tenho como injetar o hidrogênio aqui um jeito fácil eu preciso montar uma bomba de hidrogênio eu vou fazer como vai ser temporário esse esquema de separar o hidrogênio aqui no começo faz o seguinte a gente vai recolher aqui tem regolito né gelo regolito tá aqui eu não consigo coletar somente permitir uso manual beleza então todo regolito que eu mandar recolher ele vai jogar aqui já e começa a esquentar essa água começa a esquentar essa água não começa a esquentar na verdade o petróleo que ainda não está funcionando posso esquentar o petróleo corro um risco dizer que ter problema na verdade não é na verdade não vou deixar ele jogar aqui vou deixar esquentar assim só preciso ligar isso aqui primeiro tá esse aqui tá faltando ele passa lá por cima depois cai aqui beleza tudo certo a gente precisa aqui ligar esses canos com cerâmica e aqui é a volta o detalhe é o seguinte eu tava pensando vou pular isso daqui pra cá e jogar aqui e aí essa bomba consegue abastecer isso aqui se precisar tá mas se tiver cheio ele vai só circular aqui e a prioridade vai ser desse cano então ó a ideia é a seguinte pegar isso daqui colocar isso daqui assim ó e a prioridade vai ser do cano de cima e fizer isso detalhe é esses canos aqui tem que passar a ser de cerâmica inclusive isso daqui precisava ser de cerâmica um monte de líquido vamos desconstruir e passar para cerâmica na verdade ó como eu já cancelei tudo eu cancelei na hora certa vou ter pelo menos um barril um barril que eu disse aqui cheio de petróleo frio você coloquei só não coloquei o que que é aí agora achar aquilo vai ser terrível né a barra de pesquisa pode ser uma barra de pesquisa né e diversos não que a gente cozinha não que a gente industrial não é e e e vamos lá nossa quando aparece esse loading do windows dá um gelo no coração é o fabricado também não é e meio de filtração isso isso ele é meio de filtração abre isso e boleto isso qualidade 5 6 tá vamos dar um recolher então ó os lugares que eu quero recolher tudo isso daqui e tudo isso daqui eu quero que tenha coisas aqui que realmente precisa e até alguns lugares aqui eu quero que limpe aqui também por exemplo nossa senhora eu tinha que limpar tudo para ser bem sincero mas aqui é essencial porque eu queria colocar o sistema para produção de energia extra vamos recolher tudo isso daqui é beleza se eu recolher tudo aquilo ali eu já não tenho mais uma dor de cabeça daqui não sei o que aconteceu mas não era para estar aqui nossa como isso chegou aqui não faz nem sentido tá beleza por enquanto é um ótimo começo pessoal isso não estava aqui não sei o que aconteceu mas já surgiu uma terra no meio do nada eu acho que isso não é um bom sinal mas por enquanto é tudo certo então tá valendo tá beleza aqui faltou uma ponte vamos colocar a ponte gira aqui assim tá e porque eles não construíram aqui por isso não tá girando ainda né beleza porque aqui já tá tudo certo tá então precisa se preocupar agora com a produção de hidrogênio e deles limparem isso daqui eu não sei se eles têm para onde levar o gelo e aqui não é uma boa ideia não porque vai gerar problemas vão jogar lá embaixo na onde é quente mesmo e vai acabar descongelando gelo mas é melhor do que deixar ali e congelar mais ainda e tem vários problemas a gente não tá lidando muito bem com o dióxido de carbono mas às vezes acontece você aqui ah eu tenho onde levar o gelo ó somente coletar é beleza eles têm onde levar então sucesso só esperar para eles resolverem aquele problema lá em cima tá faltando cal para fazer aço né é sempre isso era para isso que a casca de ovo era importante para produzir cal estamos com o dióxido de carbono acumulado na base mas faz parte aparentemente o sistema de ovos está funcionando agora a única questão é tempo para ele começar a circular ali e dar tudo certo tá no geral tá tudo muito certo vamos cuidar da parte de cima então se aquilo ali tá funcionando todos os nossos esforços tem que ser na parte de cima vou começar a pensar nesse tema de água aqui apesar dele não funcionar não for funcionar para sempre basicamente eu preciso levar essa água para lá né uma válvula seria interessante uma válvula seria interessante acho que vou desconstruir essa escada fechar aqui e dar um espaço para algumas válvulas ali é uma boa ideia vou aqui desconstruir estruturas essa escada aqui já não é mais útil é onde vai ter algumas válvulas para lá vou construir tudo com canos adiabáticos porque eu acho que vai ser uma boa vou fazer assim por precaução trazer para cá ali vai ter uma válvula isso aqui vai vir para cá e vai passar pela válvula para eu poder ligar beleza beleza tem algumas construções aqui que eu espero que estejam sendo feitas com cerâmica eu acho a sedimentar porque eu fiz alguma coisa errada já acabou minha cerâmica é por isso que está dando problema mas é o ideal fosse é melhor ser adiabático de alguma outra coisa do que era melhor que fosse de cerâmica né mas é melhor fazer isso daí mesmo então vamos deixar assim como é que está minha produção de aço que é importante estou com alguma estou com uma quantidade mas é bem pequena não vai ser muito útil aparentemente algumas das minhas construções quebraram aqui provavelmente por superaquecimento eu deveria reconstruir elas mas não vai funcionar agora ah legal eles estão trazendo o regolito não aparentemente não é uma prioridade ainda então eles não estão trazendo outra coisa que eu não cuidei aqui ainda é a energia temos um transformador só para essa área aqui né temos sua potência é muito baixa vou utilizar esse mesmo transformador faltou também todo um sistema de automação que eu sempre faço para poder ligar e desligar as coisas do jeito que eu quero né vamos fazer isso agora ó puro aqui e aqui você eu vou ligar e ligar de forma manual vocês vão puxar para cima que nem eu fiz no outro e colocar ali os mesmos sensores hídricos na verdade um para cima para não ter risco de cair água e ter algum problema beleza aqui eu já posso desativar essas bombas quando eles terminarem de fazer esse esquema futuramente aqui só vai ter hidrogênio não necessariamente só vai pegar oxigênio o dióxido de carbono geralmente atrapalha aqui nesse sistema mas vamos cuidar disso depois beleza já desativa essas duas bombas para poder trazer energia isso daqui eu não posso desativar a estrutura? posso então a gente vai desativar todas as três e ali em cima a gente nem tem cano para levar ainda nem então sucesso vamos pegar energia aqui de ouro sim vamos trazer aqui por baixo subir aqui aqui e aqui de onde vem esse cabo? vindo de alta potência? nossa senhora eu dei uma volta para ligar essa bomba aqui ela é meio antiga né enfim continua ali assim por enquanto seis três e aqui e aqui na verdade já que eu estou aqui do lado eita isso eu não esperava bom tanto faz também vamos vir aqui e completar isso daqui assim nossa senhora entrou uma tonelada de dióxido de carbono o problema é que dá uma resfriada né esse dióxido de carbono está frio pra caramba o único problema é que ele não troca bem a temperatura se ele trocasse bem a temperatura tá bom tanto faz a quantidade de água pequena aqui aqui já está podendo cair regolito e acho que já jogou algum regolito pra cá hein porque não sei o que está rolando nesse valor por aí e tá peraí que acho que tem alguma coisa errada e eu apertei para pausar enquanto salvo e aí jogo isso é um problema para você beleza você ignorou meu pausar mas tá certo melhor do que gravar você eita porra tá pegando tudo isso é um problema porque deve ter um regolito deve estar passeando aqui né ele vem cai aqui pega joga pra fora e aí é um problema vamos vir aqui meio de filtração meio de filtração tira o regolito você não tem nada mas sofreu dan de temperatura mesmo sendo um negócio de ou foi por temperatura não sei porque sofreu dano beleza caramba cadê o regolito era para ele estar tirando aqui se realmente esquentou e gerou vapor e aconteceu isso daqui tá enfim olha só detalhe petróleo veio a água está aqui onde não deveria mas vai ficar aí por enquanto falta um sistema de para testar a temperatura aqui talvez poderia deixar isso aqui parado aqui até chegar um limite e aí nesse quando chegasse desse limite a água ocorresse em e aí é uma boa ideia acho que é assim né o problema tá aqui faltando a construção disso aqui estou esperando cerâmica que eu tenho eu tenho e aí coloco o sensor ali ou não tá vou colocar porque é o seguinte para começar porque aqui deve ter uma gota de água e vai me ajudar porque é justo aqui tem um petróleo não vou colocar é não vou colocar não vai eu queria colocar o sensor aqui porque é o seguinte provavelmente depois esse cano vai se ramificar para refrigerar aqui em cima também se ele fica sempre circulando aqui é difícil fazer essa ramificação de um jeito fácil é é simplesmente isso é difícil fazer essa ramificação de um jeito fácil tem algum lugar que eu consigo parar esse cano sem ter nenhum maior problema eu consigo travar ele aqui ó quando os canos quando tudo estiver funcionando eu vou travar isso daqui essa água vai se acumular lá isso daqui vai parar de ficar aqui esse cano vai ficar vazio pode até fazer isso daqui ó para a água não passar eu vou abrir e vou colocar o sensor ah lá estão colocando regolito ele deve estar muito quente vamos ver isso acontecendo ele está bem mais quente que a água vai transmitir o calorzinho dele ali nós temos um problema porque esse aqui não está circulando ainda peraí aqui acaba de mudar de prioridade de forma drástica tem que ser construído agora porque senão o negócio vai começar a sobre aquecer ali e aí nós vamos ter um problema eu tenho cerâmica né gente você não estava mentindo para mim né Julo eu não posso mais construir coisa de cerâmica deve ser porque você já separou a cerâmica por aqui senão você dá um aviso né ó veio alguém foi lá para cima foi lá para baixo entregou cerâmica beleza aí vai funcionar espero que há tempo mas vai funcionar diz que esse treco está desativado é está desativado estava com medo de ele jogar vapor para fora quando isso aqui aquecer por sorte tem bastante água está fria já que trocou temperatura com tudo que não deveria beleza está ali agora o treco está circulando do jeito que deveria peraí peraí não estou gostando do rumbo que está tomando isso vamos desativar essa estrutura por enquanto e ela vai ter que ser feita de aço pelo visto está dando trabalho desativou beleza desconstrói desconstrói tudo aqui tem que ser prioridade nova não tem como ser feito devagar não vamos vir aqui vamos desconstruir este já vou mandar colocar um tudo prioridade de 9 prioridade de 9 isso prioridade de 9 sensor de temperatura de canos então vai ter na parte do cano vai estar na parte de temperatura de cano de ouro se fosse de aço não é mentira que não quebra pode ser de ouro prioridade de 9 aqui já sei que vai ter que ter um treco de automação daqui para cá já sei que vou ter que trazer energia para cá de alguma forma energia energia prioridade 9 aqui assim temperatura da água está quente mas vai demorar um pouquinho ainda para esse regulador trocar a temperatura então o máximo que vai acontecer é um pouquinho de vapor sair a gente já está acostumado com essa brincadeira mesmo faz parte da vida tudo por causa disso daqui né beleza depois está vazando o dióxido de carbono lá em cima ai será que conseguiria fazer o vácuo aqui só com o treco aberto para fora ia ser interessante ai ai beleza parou de travar tá tá no vácuo aqui ainda não tá tá parei de fundo dióxido de carbono esse aqui travou ah não tá tava ali para ser construído só não construíram desculpa falha minha isso aqui não é prioridade 9 não vamos cometer esse erro desculpa você acima acima tem que ser no máximo para não ter nenhum risco máximo para não ter nenhum desculpa vamos voltar uma parte com porta que é aqui deve estar vindo todo mundo aqui fazer isso aqui agora beleza estão desconstruindo desconstruindo o que eu precisava cano eu acho que desconstruiu pelo menos de temperatura de sobreaquecimento vai ser de aço aqui cano de ah não aqui dele é tudo radiador mas é o seguinte ó aqui vai ter que passar a ser de cerâmica porque já é a saída e o de cá tem que ser de outro e aqui era prioridade 9 então vamos garantir que seja feito agora construiu construiu estão construindo tá acho que foi tudo beleza esse aqui é cerâmica aquilo ali é de ouro esse aqui já está com a temperatura você vai deixar passar quando estiver acima de 140 graus acho que é interessante é alto né essa valeu 140 é uma boa temperatura quanto é que está aqui ó pera 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 se estiver acima de 140 ele joga para cima esse daqui acho que poderia até aguentar mais na verdade para 150 beleza não sei se as coisas aqui vão aguentar sim porque troca de calor vai ser bem melhor esse aqui está tudo de aço se me lembro bem porque eu tive problemas com isso ainda bem que a gente tinha um pouquinho de aço aqui construímos está com energia sucesso aqui prioridade 9 com cerâmica fecha fecha e agora sim é um sucesso eu acho força pessoal confio na habilidade de vocês de construção não o cano fica quebrando lá esse cano é de cerâmica se esse cano é de cerâmica eu estou gastando muita coisa vamos lá só falta um bloco beleza vamos colocar isso aqui ó para secar isso daqui aqui tem que fechar ai droga tá aqui tem que desconstruir agora aqui pode fechar não ali eu vou ficar aberto porque eu quero colocar o meu negócio né então vamos lá ó aqui tem que ter um uma válvula 5 faz isso daqui porque não é para estar tão quente entra e sai é isso mesmo você aqui com esses canos isso daqui mesmo daqui para cá pode ter algum controle a gente utilizar água que está mais fácil aqui a gente vai fechar aqui fechou beleza agora sim a gente pode ativar isso ligar isso daqui e deixar as coisas circularem detalhe agora ele só vai deixar passar as coisas ali quando chegarem na temperatura certa essa água vai vai me dar problema é vai e o jeito fácil de eu me livrar dela né eu posso colocar aqui um filtro e jogar água aqui para baixo ele vai ser temporário porque vai ser para corrigir um erro aqui que rolou né vamos fazer isso aqui então vamos clicar aqui em água vamos usar o filtro mais fácil mesmo porque é temporário a gente pode gastar um pouquinho de energia mas é delicioso mais chá de construir porque eu vou ter que zoar o sistema mais do a pouco vou mandar construir ele aqui ó por mais que eu já condenei a quebrar o sistema lá dentro na verdade deixando essa água aí eu acho que ele vai acabar tirando um pouquinho de petróleo também mas aí eu acho que ele vai acabar tirando um pouquinho de petróleo também mas aí o petróleo a gente joga de volta de jeito bem fácil e a gente tira essa água de forma manual sem que mudar as construções sem correr o risco dela passar por aqui e quebrar porque ela vai quebrar aqui dentro certeza o bom que é quebrar aqui dentro não é um problema foi ali ó eu mando cancelar aqui foi aqui e foi aqui um passo beleza um aqui 9 aqui volta pra cancelar foi tira 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 aqui também beleza a água parou aqui esvazia aqui tem pra dar de 9 tem pra dar de 9 volta pra cancelar tira dessa visão na verdade eu quero essa daqui de água isso foi perfeito nos livramos da água de um jeito fácil sem ter problema agora a gente pode ligar isso aqui ligar isso aqui pro máximo também pra ter margem de erro ele já tá ativado a água vai continuar esquentando já já vai começar a virar vapor sucesso esse sistema também tá funcionando bom pessoal vou encerrando esse episódio por aqui com essa modificação aqui e mais algum passo aqui mas eu acho que o importante desse episódio com certeza foi nossa 10% de estresse eu tô ajudando o pessoal assim tá estressado tô quebrando que sacanagem mas eu acho que o importante foi esse sistema aqui que tá funcionando de forma perfeita e agora nós temos carne de mocura em vez de só omelete né o que eu espero que deu uma segurada na nossa crise de comida que parece que tá vindo lentamente é o problema dessa crise de comida foi com certeza aquela parte que a gente ficou sem oxigênio e eles pararam de cuidar desses bichos de óleo e aí a população do bicho de óleo reduziu drasticamente a gente tá recuperando aos poucos tá contando ovos também nossa tá a gente só tem 51 criaturas esse é o principal problema porém isso aqui vai se estabilizar com o tempo mas bom pessoal muito obrigado pela audiência se gostou deixa seu like aí é muito importante pro canal pra quem tá esperando o vídeo de City Skyline vai voltar tá meio devagar mas vai voltar é deixem aí em comentários se vocês tiverem alguma dica do que vocês querem que eu faça em City Skyline mas a ideia é ter vídeo aí e até a próxima pessoal e aí